Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que tá chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, hoje tem Mengão, quanto tempo a gente não fala isso né, hoje tem Mengão, às 21h30, Flamengo e Aldax em Manaus, a gente já tá aqui em Orlando, com a ajuda da nossa tia Elisabeth, link aí também no comentário fixado, o maior bônus do Brasil, até 7 mil aí no primeiro depósito, é espetacular cara, é espetacular, o link tá aí pra você entrar no nosso grupo, ficar sabendo dos prêmios, de tudo que você pode participar, então aproveite agora mesmo, um oferecimento também da AZ Car Rental e também um oferecimento de 6 de 6, tá? Você pode ganhar 250 mil reais de forma gratuita, jogando aí, fazendo 6 palpites no 6 de 6, os links estão aí no comentário fixado. Bem, vamos lá, aí lá no nosso Insta né, você tem aí, você acessa, você tem na bio todos também, todos os links pra você poder saber como você faz, bônus e tudo mais, então tá tudo aí pra você aproveitar. E se hoje tem Mengão né, tem a oportunidade de você se dar bem e ganhar uma bolada aí de presente da tia Bete, pois é, a tia Elisabeth ela é generosa. Cara, seguinte, a gente teve aí o presidente Rodolfo Landim, né, falando sobre questão de contratações e olha, na chegada do Flamengo né, ele falou, eu tenho até uma notícia pra passar pra vocês aqui também, do jornalista especialista né, lá na Europa em mercado da bola, de que o Matias Vinha tá muito perto do Flamengo tá, muito perto de ser anunciado pelo Flamengo, mas vamos acompanhar aqui, rapidamente, a entrevista do presidente Rodolfo Landim né, na chegada do time a Manaus e aí na sequência eu quero falar sobre uma questão aí que muitas páginas, muitos portais aí adoram falar mal do Flamengo, adoram criticar o Flamengo e a gente vai explicar o porquê que o Flamengo saiu por trás ali no aeroporto né, porque adoram falar mal do Flamengo, tudo é sempre crise, a culpa é do Flamengo, mas a gente vai explicar aqui sobre isso né, até porque o Diogo Lemos, que é do Conselho do Futebol, ele conversou com os amigos lá do Homem, o Mengão né, o Lula, o Pabllo e ele deixou claro né, explicou essa história, mas vamos acompanhar aqui rapidamente o que o Landim falou sobre mercado da bola, vamos lá. O Flamengo é um clube que tem uma presença em todo o território nacional, a gente tem mais de 40 milhões, 43, 44 milhões de torcedores, mas tem 8 milhões só no Rio de Janeiro, então assim, o resto dos demais torcedores estão espalhados pelo Brasil e é muito importante que a gente leve o Flamengo para eles também, então esse é um trabalho que a gente já vem fazendo com a federação e esse ano a gente está pelo menos fazendo quatro jogos do Flamengo em outras cidades. Começamos aqui por Manaus, vamos passar aí também por João Pessoa, Natal e Belém. Presidente, existe chance de outras cidades receberem mais jogos do Flamengo ainda durante o Campeonato Carioca? Presidente, existe chance de ter mais um jogo ainda, nós estamos discutindo ainda esse assunto, mas existe a possibilidade de fazermos mais um jogo fora do Rio de Janeiro, mas ainda está em discussão esse assunto. Presidente, o Braz e o Spindle estão num turno na Europa, tem coisa boa vindo por aí, as conversas estão avançando, o que você pode falar? Presidente, vocês sabem de tudo que acontece no Flamengo, eu leio as notícias, eu vejo que vocês são super bem informados, é isso mesmo, eles estão indo lá para conversar sobre possibilidades, negociar, tem que ter paciência, a janela só fecha no início de março, então assim, a gente está vendo as possibilidades que tem, os jogadores que estão disponíveis, acho que a gente já tem um plantel muito forte, mas estamos buscando outros grandes jogadores para poder ajudar. Mais uma, mais uma. A torcida do Flamengo é a maior do Brasil, o que você tem a dizer para o público manauara que recebeu aqui todo o clube, com esse calorão manauara? Então, eu tenho uma gratidão enorme a esse público, porque esse público está sempre com o Flamengo. A gente faz um levantamento estatístico de número de torcedores que vão ao Rio de Janeiro assistir jogos do Flamengo, e não só do Rio de Janeiro, jogos grandes do Flamengo fora do Brasil, na Libertadores, e sempre com uma presença maciça de torcedores aqui de Manaus, uma cidade que fica tão longe do Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem uma gratidão muito grande por toda essa torcida. Eu tinha feito uma promessa ao presidente da federação aqui, que eu traria o Flamengo ainda na minha gestão aqui para jogar, e estamos cumprindo essa promessa do dia de hoje. Aí, o presidente Rodolfo Landin, na chegada do Flamengo a Manaus, no hotel lá em Manaus, no Holiday Inn. A torcida lotou o hotel, mas eu queria falar com vocês porque teve muita gente dizendo que o Flamengo frustrou os torcedores. Não frustou não, cara. Os torcedores ficaram muito felizes com a chegada do Flamengo, com o Flamengo em Manaus, e foi uma determinação do próprio aeroporto, os próprios dirigentes do Flamengo garantiram isso. A própria segurança do aeroporto exigiu que o Flamengo saísse por trás e o Flamengo acatou. Então, as pessoas estão sempre querendo criar uma crise, dizer que o Flamengo é o malvadão, né, é o malvadão no sentido de ganhar títulos de foi assim em 2019, 22, mas esse estereótipo aí de malvadão nesse sentido não cola com a gente e esse tipo de acusação e de sensacionalismo barato, né, atacando o Flamengo com a gente não vai colar e a gente vai sempre desmentir. Aí não, esse daí não, esse é sacanagem, tá? Esse aí a gente não aceita não. Olha só, pouco após chegarem ao hotel que ficam hospedados em Manaus, alguns membros da comissão técnica do Flamengo foram visitar a Arena da Amazônia para conferir o estado do gramado. O gerente de futebol Fabinho Soldado, o gerente técnico Juan, o auxiliar técnico César Sampaio estiveram presentes vendo as condições do estádio. Em entrevista ao jornalista Lucas Queiroz, César Sampaio falou sobre a chegada a Manaus e relembrou os bons resultados obtidos na cidade quando ainda fazia parte da comissão técnica da seleção brasileira. Ele falou o seguinte, a gente fez uma viagem tranquila, um lugar onde fomos muito bem recebidos pela seleção e agora voltando pelo Flamengo, um calor humano da mesma forma, entendo até que deu para comparar o carinho dos torcedores. O Flamengo é maior, César. vai se acostumando. Tivemos uma excelente lembrança atuando aqui e esperamos reviver uma boa apresentação e iniciar o Campeonato Carioca com um bom resultado. Hoje à noite, 21h30, teremos a chance de abrir bem esse Campeonato Carioca. Fizemos uma viagem tranquila, como ele falou, e chegamos aqui com o calor de uma nação rubro-negra em Manaus, sensacional, né, cara? Esperamos que amanhã, no caso hoje, o estádio esteja lotado, que seja uma bela festa e possamos retribuir dentro de campo com um belo espetáculo. Foi o que o Juan falou aí também. Então, a gente sabe que todos estão aí maravilhados com a chegada do Flamengo em Manaus. e a gente já vai falar aqui as informações do jogo, porque a gente teve também uma outra situação engraçada agora em Manaus, né? Já falamos das notícias sérias, agora vamos falar de uma situação engraçada. Tem um menino, né, o Pedrinho Leão, né, Pedrinho Leão 10, o Insta dele. Ele postou no Insta, cara, olha só, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada, ele sofrendo um trote aí do Gerson e do Gabigol, né, ele postou que já estava em Manaus. Me deixou igual um pato depenado. Sensacional, né, cara? São brincadeiras assim, cara. Eles estão, na verdade, dando boas-vindas ao menino, e que a gente espera que arrebente pelo Flamengo, que possa brilhar muito com a camisa do Mengão. Bem, passar para vocês aí, que o Flamengo deve entrar em campo com o seguinte time, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Pode ser que o Bruno Henrique entre no time titular, tá? O Aldax com Anderson Max, Igor Silva, João Vitor, Matheus Carioca e Paulo Vitor. Mitikov, Romarinho, Jackson Calcaia e Tavinho, Ítalo e Klisman. Olha aí, o nome do cara é Klisman, rapaz. Que isso, hein? Esse nome aí promete, hein? Só não vai prometer contra o Mengão, né? Pra quem não lembra, Klisman, né? O atacante da Alemanha, técnico também, né? Bem, o jogo, como eu falei, às 21h30, tá? O árbitro, o Alex Gomes Stefano, assistente Gustavo Mota Correia e Thiago Filemon Soares Pinto, tá? Então, jogo aí importantíssimo aí pro Flamengo. Jogo de estreia no Campeonato Carioca. A partida será transmitida pela Band e Band Esportes, tá? Então, no YouTube, o canal GOLT. Mas a partida é transmitida, então, pela Band e Band Esportes. É isso, vamos acompanhar, né? Estaremos aí torcendo pelo Mengão. Eu aqui com o meu amigo Aldo Gonzalez, aqui em Orlando, né? Acompanhando esse jogo do Mengão. Esperando a chegada do Mengão já nos próximos dias. Também passar pra vocês aí, ó, que o Flamengo pode assinar aí, segundo o Bruno Castanha, né? Canal Bruno Castanha. O Flamengo pode assinar com um reforço de Copa do Mundo, tá? Pois é, a contratação aí que pode ser uma surpresa pra nação rubro-negra, tá? Com a saída do lateral direito, o Mateuzinho, o Flamengo já tem um nome definido e de peso pra ser o substituto. Trata-se do Danilo, atualmente na Juventus, mais um jogador que o Flamengo vai buscar na Itália, né? E que jogou duas Copas do Mundo sob o comando de Tite. Um pedido do Tite, de acordo com o jornalista Bruno Castanha. Segundo ele, o técnico flamenguista tem a ideia na mente de que o atleta seria o seu capitão ideal e quer a sua contratação. O Flamengo tenta aí, então, seduzir o jogador, né? Nesse momento já pra contratar o Flamengo, que tá com calma, como o Landim falou, tem até março pra contratar, né? E aí a gente sabe que as coisas, então, devem começar a acontecer por agora. Olha só, se não for possível, pode esperar pra trazer em junho, né? Mas o projeto será apresentado pro atleta vestir a camisa do Flamengo. Por mais que tenha renovado seu contrato recentemente com a Juve, há, sim, a possibilidade de saída, né? Então, ele falou o seguinte, o Bruno Castanha. É o nome que Tite quer pra lateral direita, inclusive nos bastidores já confidenciou que quer o jogador pra ser seu capitão. O jogador renovou até 2025 com a Juventus. Se Danilo topar, voltar, a ideia é de que não... É se não for possível agora deixar alinhado para o meio do ano, tá? Então, o jogador tem 32 anos e interessa ao Flamengo, Danilo, tá? Flamengo que pode ganhar uma nota preta aí, né? De formação, né? Pela formação do Vini Júnior. Olha que loucura, né? O Flamengo é aquele dispositivo de solidariedade. Olha só. O Real Madrid pode negociar aí o Vini Júnior, né? O Manchester United da Inglaterra pretende desembolsar 150 milhões de euros. 804 milhões de reais, cara. Olha que loucura. De acordo com informações do jornal espanhol Defensa Central. Será que eles vendem? 150 milhões de euros, 800 milhões de reais. É quase um bi. É quase um bi. Que loucura. Se o Flamengo tivesse ainda uns 20% desse jogador, hein? Ia ser uma loucura, né? O clube formador aí, o Flamengo tem 2,5%. Tá? Porque tem outros clubes envolvidos aí também na formação do Vini Júnior. O Flamengo receberia 2,5%. Eu vou fazer a conta rápida aqui em cima de 800 milhões. Só pra dar uma ideia pra vocês. Ó. 800 milhões. 2,5%. A gente tá falando de 20 milhões de reais que o Flamengo receberia com a negociação nesse valor do Vini Júnior. É uma senhora comissão, né? Pois é. Uma comissão aí poderia ser muito mais se o Flamengo ainda tivesse alguma porcentagem. Mas é uma senhora comissão aí que o Flamengo pode receber se o Vini Júnior for negociado. Olha, o Flamengo avançou por Vinha, né? O jornalista especializado em mercado da bola. Atualizou o negócio. Citou aí o valor milionário. Segundo Gianluca Di Marzio e Fabrício Romano. Os dois. Não é um só, não. Então os dois. Jornalistas italianos especializados no mercado da bola. O Flamengo avançou pela contratação do lateral esquerdo Matias Vinha. Atualmente na Roma da Itália, tá? Emprestado pela Roma ao Sassuolo. De acordo com Di Marzio, Marcos Braz e Bruno Spindle, que embarcaram em viagem para a Europa, se encontrarão o quanto antes com a diretoria romanista para discutirem os termos da negociação. Já o Romano salientou que o Flamengo está preparado para melhorar sua oferta pelo Uruguaio. Informação que o Júnior Miguel Neto trouxe. A gente já trouxe aqui também. Jornalista cita ainda que a proposta do time brasileiro será superior aos 7 milhões de euros, ou seja, maior que 37 milhões de reais. Di Marzio, por sua vez, ressalta que o pacote da transferência deve ficar na casa de 10 milhões de euros, 53,27. Não acredito. Acho que chega no máximo 8. Deixe o montante serão 7 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em aditivos contratuais. Metas. Aí pode ser. Aí pode ser. O Vinha atualmente está lesionado. Não vem jogando pelo Sassuolo. Seu retorno é estimado para fevereiro. Caso a Roma tope a venda, seu empréstimo à equipe verde e preta será rescindido pela Roma, com o lateral partindo para a Gávea na sequência, segundo a ESPN. Eu falei ESPN, que é o meu amigo Alejandro Mancuso, fala ESPN, ESPN. Um abraço para o Mancuso. É isso. Então, trouxemos aí as principais notícias do Mengão, né? Sempre muita coisa acontecendo, sempre, ainda mais hoje, né? Dia de jogo do Mengão. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçosrobronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Entra, então, no nosso grupo de prêmios da Tia Elisabeth. Tem os nossos outros links aí. E você pode estar aí ganhando prêmios e aproveitando esse bônus. Inclusive, lá no nosso Insta, a gente tem publicado para vocês com mais tranquilidade. Vocês podem encontrar facilmente tudo lá no nosso Insta do Paparazzo Rubro Negro. Arroba Paparazzo Rubro Negro, você encontra por lá. Tá certo? Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Ah, meu provável placar, né? Mengão 3x0 hoje na estreia. Vamos com tudo. Valeu! O que é o que é o que é o que é o meu? O que é o meu? Legenda por Sônia Ruberti